E neste domingo tivemos a segunda rodada da Copa Lugo Esportes Peladeiro Arena Liberdade 2024. A gente acompanhou um grande jogo, um jogo de muitos gols entre Divisit e Ameidins. E nesse jogo a vitória ficou para a equipe da Ameidins por 6 a 5. Os gols da equipe do Divisit foram marcados por Brian, dois gols, três vezes. Guilherme marcou um e Luiz Felipe. Já para o time vitorioso, a equipe da Ameidins, quem marcou os gols foi dois e o Fabricinho, dois de Krivencher, um de Lucas e um de Thiago. Placar de 6 a 5 para a equipe da Ameidins em cima do Divisit. Essa é a segunda rodada da Copa Lugo Esportes Peladeiros Arena Liberdade 2024. Você acompanha com detalhes e exclusividade no programa Conexão Esporte todo domingo. Aplausos. Perceلا. Perceola. 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 O que é isso?